Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Sexta-feira, finalmente, chegou mais um final de semana com muitos jogos. Pra você curtir, pra você torcer junto com a gente, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo e pedimos sempre a sua opinião sobre o time, sobre os jogos, mandando os placares dos jogos também, tudo pelo nosso Facebook e também pelo nosso Instagram, arroba os donos da Bola Vale, acesse aí e participe com a gente, tá bom? E aqui comigo nos comentários, explicando tudo, meu parceiro Antônio Carmo, tudo bem? Se hoje é sexta-feira, André, tudo bem, é véspera de sábado à noite. Exatamente, é dia de beber água. Aproveitar bastante. Você falou aí, né, de tal, antigamente a gente dizia assim, me dê licença de entrar aí na sala da sua casa. Hoje o pessoal assiste a gente não só na sala da casa, no televisor, mas tem televisor na cozinha, no quarto, no celular, no tablet, no ônibus, no restaurante. Então, onde você estiver nos vendo aí, muito obrigado. Entrar na sua vida, né? Tinha que pedir licença assim agora. Gente, seguinte, olha, depois de estrear com um empate em um a um diante do Aldax fora de casa, o Esporte Clube Itaubaté realizou treinos diferentes com a equipe titular e o time em reserva. Tudo para alinhar todos os jogadores para o confronto de amanhã no Joaquinzão com o Voto Poranguense no reencontro do Burrão com a sua torcida. Não tem tempo para descanso aqui não. Ou melhor, pelo menos para essa parte da equipe do Esporte Clube Itaubaté. Depois do empate, na última quarta-feira, jogando fora de casa contra o Aldax, a equipe Alvio Azul se reapresentou para os treinos, já que um novo compromisso já está marcado para o sábado, dessa vez do Joaquinzão. Estava com um friozinho na barriga, né? Depois de estreia, todo o sérgio de campeonato, sabemos que não é fácil, ainda mais jogando fora de casa. Nós sabíamos da qualidade da equipe do Aldax, uma equipe que vem jogando junto há anos já, mantendo a mesma base, e sabíamos que não seria um jogo fácil. Tive uma conversa com o grupo, né? Então tentar corrigir um primeiro momento em cima de conversas. O último trabalho antes do jogo de sábado. E tentar, dentro desse pouco tempo de treinamento, de trabalho, fazer trabalhos pontuais para que a gente consiga evoluir em cima daquilo que a gente representou de erros. Após sete anos sem vestir a camisa do Itaubaté, o goleiro William retorna para a sua primeira casa. E está animado para defender novamente o Burro da Central, time que o despontou para o futebol nacional. Restrear no Joaquinzão, diante da torcida, vai ser bem emocionante, né? Para mim, para a minha carreira. Nessa volta no Itaubaté, e é o que eu falo sempre, vai ser um sonho realizado se eu conseguir o acesso pelo Itaubaté. Então já conseguir essa primeira vitória no Joaquinzão vai ser muito importante. Para a segunda rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o time vai usar todo o seu potencial para bater o voto poranguense em casa. Tarefa que não será fácil, já que os adversários perderam de goleada na estreia deles no campeonato. Sabemos da equipe do voto poranguense, como você disse há anos, também vem, sempre vem montando elenco forte, trazendo dificuldades para as equipes que os enfrentam dentro da competição. E sabemos que não vai ser um jogo fácil. Não é porque eles perderam de um placar um pouco mais elástico na casa deles, que aqui eles vão vir mais secuados, vão vir mais ofensivos, nós não sabemos ainda. O que eu posso dizer é que nós estamos preparados para enfrentar eles da forma que eles vierem, porque aqui a gente sabe que a gente tem que fazer o nosso papel dentro de casa. E aqui dentro do estúdio tem participação do Clemilton Freire, do M. Roberto, o Sebastião Machado, o Eli Soares e o Luiz Galvão, o Rudiero Frade, manda sua participação aqui também. Amanhã é jogão no Joaquinzão, 3 da tarde para o torcedor lotar. Parece que até para quem já tem aqueles planos, Antônio Carmo, que a diretoria planejou, vai ter cervejada antes do jogo. É, negócio VIP total. Quem ainda não tem o plano pode pagar um valor a mais à parte. Está tudo lá no Facebook. Mas tirando a euforia à parte, Antônio Carmo, é tudo dentro de campo que vai ser resolvido. Ingressos variando acho que de 15 a 80, 90 reais, o torcedor escolhe. Andressa, amanhã antes vai haver a inauguração, o descerramento da placa, do vestiário da arbitragem, foi todo feito, arrumado, novos vestiários do Joaquinzão, arquibancada arrumada, gramado bom que a gente já viu aí na Copa São Paulo. Enfim, tudo arrumado. Aí é o time pegar, isso aí é uma parte extra, mas que faz parte de um espetáculo, deixar tudo em ordem e dentro de campo fica por conta dos jogadores comandados pelo Ivan Izzo. Andressa, o resultado a gente comentou aqui ontem, o resultado em Osasco foi bom. Inquestionável. Um empate, fora de casa, abertura, os times ainda se arrumando, se acertando, do jeito que foi, perdia por 1x0, um jogador a menos. Bom, então isso é inquestionável. Agora, o Taubaté pode melhorar, no que diz respeito à parte de futebol. Resultado é uma coisa, só que essa Série A2, Andressa, eu digo sempre, a gente sempre comentou isso aqui, não cobre. É muito difícil. A gente fala assim, vai ter que jogar igual joga lá o bonito seu Flamengo. Não vai, não tem jeito. Aí é uma Série A2, é uma outra história. Então, nesse caso, Andressa, é campeonato, sim, eu penso assim, de resultado. Vale muito mais a pena você ganhar, mesmo não atuando tão bem. Ninguém vai jogar um grande futebol, um espetáculo maravilhoso. Ah, vamos ver o time lá porque ele está sobrando no campo. Não vai. Então, os jogos são equilibrados. Segundo o Fred, deitado, sentado. De canela. Não tem problema, não. Aí são os jogos da rodada, Andressa. Da rodada, começando. São Caetano que já demitiu o Adãozinho de técnica, o primeiro técnico a cair. E voto por anguês que tomou quatro, né, no primeiro jogo. Vai vir cansado, mas precisando de um resultado, né. Com certeza já está viajando hoje para Taubaté, Andressa, mas vem com pressão, né. Vem com peso nas costas de ter tomado uma traulitada logo de casa. Perder de 4 a 0 em casa na estreia, derruba qualquer um, né. Agora, a gente mostrou o histórico da primeira rodada, das primeiras rodadas. Das estreias. Isso, das estreias, desde quando o Taubaté retornou à Série 2. Vamos mostrar, então, o histórico das segundas. Até também. Isso, a gente fez, né, Antônio Carmo? Olha lá. Olha lá. Empate Guarani e Taubaté contra o Oeste também. Sertãozinho, Taubaté venceu fora de casa. E depois, em casa, pode ir lá. Na última rodada, no último ano. No último ano, o Taubaté venceu o Rio Claro. Não perdeu também. Também não perdeu na segunda rodada. Quando for resultados bons, a gente vai colocando. Exato. Na terceira rodada, ele perdeu todos os anos. A gente descarta. Já não foi. Como já dizia aquele antigo. O que é bom, a gente mostra que é ruim, joga embaixo de tapete. Exato. Aquele antigo ministro da Fazenda. Vamos incentivar que tem muita gente jogando para baixo, todo mundo, né, cara? Então, vamos jogar bola. Andressa, você pode dizer que o Taubaté é favorito para o jogo de amanhã? Eu penso que sim. Ele vai jogar em casa, está com um time que entrou no campeonato para subir. Não é para fazer número, não é para ser coadjuvante, é para ser protagonista. É para estar entre os primeiros colocados. Aliás, o time da Votoporanguense, que foi campeão da Copa Paulista em 2018. O ano passado já não foi bem, caiu logo no campeonato também. Então, o Taubaté sabe que vai pegar um time que precisa da recuperação, mas eu acho que é melhor jogar contra um time que vem pressionado, tomou de quatro na estreia, precisa da recuperação imediata, do que se eles tivessem vencido por 4 a 0, chegava cheio de moral. Então, é jogo para o Taubaté ganhar, é importante. Se der para ganhar e jogar bem, ótimo. Se não der para jogar bem, a vitória, ela é fundamental amanhã. Boa sorte, Aburrão. A gente, claro, vai mostrar as emoções dessa partida para você no Jornal Bande Cidade de sábado, que vai ser feito direto de São Sebastião e também na segunda-feira aqui no Donos da Pouca. E o torcedor tem que ir, Andressa. Exatamente. Tem que precisar, joga quinzão amanhã. Eu vou na cervejada, primeiro. Boa, belíssima ideia da diretoria. E olha, daqui a pouquinho a gente traz informações da primeira Taça Band Brasil de futebol de base, são as finais e a semifinal da Copa Brasil entre o Taubaté Vôlei e o SESI. Até já.